Para o ministro Arthur Quioro, é preciso ter uma informação mais precisa sobre os médicos especialistas para melhorar o atendimento à população. Ele é fundamental para a gente poder planejar uma especialidade. Eu vou dar o exemplo da oftalmologia. Quando a gente pega os dados da Comissão Nacional de Residência Médica, nós temos cerca de 3.700 oftalmologistas atuando no Brasil. Quando nós pegamos os dados do Conselho Federal de Medicina, vai a quase 10 mil. O Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, que tanto o setor público e privado são obrigados a preencher, chega a 11 mil e poucos. E o Colégio Brasileiro de Oftalmologia, que reúne os especialistas da área de oftalmologia, vai a quase 18 mil. É impossível planejar qualquer sistema de saúde, tanto na área pública ou na área privada. É impossível ver em que área nós precisamos aumentar a residência médica, onde nós podemos contar com especialistas, se nós não tivermos uma informação mais precisa.